Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Vem! Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Tem apenas um momento Deixando no escuro Que dura o meu coração Levou os nossos beijos Deixando no escuro O amor O amor que é feito de verdade O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O meu coração Apenas um momento O amor que é feito de verdade Todo mundo